A economia russa desacelera e as autoridades já não escondem a preocupação. No primeiro trimestre, o PIB contraiu 0,5% face aos três meses precedentes. É a primeira desaceleração desde a crise de 2009. A crise na Ucrânia exacerbou os problemas internos, tais como a ausência de reformas, a elevada corrupção, a falta de investimento em infraestruturas e os elevados custos dos Jogos Olímpicos. Os números foram anunciados pelo ministro russo da Economia. No Parlamento, Alexei Ulukayef defendeu. Aos fatores internos, juntaram-se incertezas nos mercados financeiros, importantes fugas de capitais e reticências dos investidores em tomar decisões, tendo em conta a situação internacional que se deteriorou nos últimos meses. Na semana passada, o Kremlin baixou a previsão de crescimento de 2,5% para uma fasquia entre 0,5% e 1,1% e o FMI cortou a estimativa em seis décimas para 1,3%. O cenário pode ainda agravar-se com o eventual reforço das sanções europeias e norte-americanas. Entre janeiro e março, o fluxo de capitais da Rússia atingeu cerca de 45 mil milhões de euros, tanto como o valor perdido no conjunto de 2013. Os analistas evocam o risco de recessão este ano, e isto apesar dos elevados preços do gás e do petróleo. Obrigado.